Bom pessoal, eu recebi uma dúvida aqui de uma aluna nossa do curso presencial de sublimação, até porque no curso presencial de sublimação a gente não envolve software. Para isso temos o curso de CorelDRAW presencial, e se a pessoa não tem condições, tem o curso aqui online que você está assistindo agora, tá certo? Só que o mais importante ou o mais triste de tudo isso é que ela tem acesso, ela comprou esse curso e não está estudando por falta de tempo. Vou ter uma conversinha muito séria com ela. E aí eu fico mais chateado ainda, porque ela pode aprender a fazer tudo isso aqui, que já está sendo ensinado, já foi ensinado aqui no treinamento, fazer esse efeito POA e todos esses processos que vocês estão visualizando, mas infelizmente ela pagou para ter essa arte, tá certo? E aí ela pagou, não importa o valor, mas está pagando caro pela falta de conhecimento. E aí o que acontece? Ela sublimou isso aqui e está saindo esverdeado. E aí eu recebi essa arte, fiz a troca aqui, porque está em RGB a arte, e aí eu coloquei em CMYK e ficou perfeitinho, e eu mandei a foto para ela perfeito, tá certo? E eu prometi que faria essa arte em vez de, essa arte não, essa videoaula, em vez de responder para ela, assim eu já faria a videoaula e ficaria disponível para todos vocês, nesse exato momento, e para quem adquirir o treinamento no futuro, tá certo? Então o que acontece? Quando você trabalha com a tinta sublimática, nesse caso aqui a gente trabalha com a marca da Gênesis, nesse momento, dessa videoaula, e esse perfil que eles criaram é baseado na paleta CMYK, existe a paleta RGB, para quem não entende o que é RGB, eu vou estar explicando sobre isso, RGB é tudo que você vê de luz, o que você está assistindo agora, nessa videoaula, é RGB, o que você assiste a novela, Netflix, o que você está vendo no seu celular, é RGB, ou seja, a gente chama de luz, que é red, green e blue, que são as cores misturando, dá milhões de cores que você está visualizando, porém, esses milhares de cores não é possível reproduzir na impressora, então a gente tem que transformar em CMYK, que é o exato, o correto, para que você possa fazer também para a gráfica, offset, eu já falei sobre isso aqui, e aí nesse caso essa arte está em RGB, pode ser que uma determinada cor que você esteja fazendo em CMYK, não fique legal, e aí você quer, e fez um teste, ficou legal no RGB, beleza, siga em frente, tá certo? Já aconteceu isso, de cliente querer um vermelho, e o vermelho em RGB ficou mais intenso do que o CMYK, não tem importância, se ficou do seu agrado, beleza, tá certo? Mas, no geral aí, 99%, se você trabalha com a tinta Gênesis, tem que ser em CMYK, tá certo? Pelo menos a tinta que é comprada aqui na comunidade web com o nosso perfil, bom também. E aí o que acontece? Eu vou pegar aqui o conta-gotas, se eu posicionar aqui, está tudo em RGB, beleza? E aí existe um processo, na verdade existem dois processos, eu vou mostrar esse que é o mais correto, é o mais profissional, para que você não tenha nenhum tipo de problema, tá certo? Então você vai selecionar aqui o menu editar, vai aqui em localizar, substituir objeto. Essa janela é super poderosa, tá? E aí eu vou selecionar aqui, ó, substituir um modelo ou paleta de cores. Como a arte está toda em RGB, eu vou mudar tudo que estiver em RGB para CMYK automaticamente. Então selecione essa opção, clique em avançar, modelo de cores aqui, ó, RGB, isso! Já estava cafundindo aqui, bom também. E aí eu vou trocar aqui pela paleta CMYK, marca todas essas opções e clica em concluir. Vai abrir essa janela pop-up e coloca aqui, ó, substituir tudo. Dependendo da arte, se tiver muitos detalhes, vai demorar um pouquinho. E também do seu computador, a potência e a quantidade de memórias e etc, tá certo? E aí o que acontece? Está fazendo aqui o processo, está transformando tudo que é em RGB para CMYK automaticamente. Se você tivesse que fazer isso manualmente, seria uma loucura, ia perder muito tempo. Agora, assim que terminar esse processo, eu vou mostrar uma outra alternativa na próxima aula. Só que o que acontece? Não é um recurso bem interessante. Vou mostrar para que você tenha realmente o conhecimento, mas não é legal fazer porque eu já tive alunos com essa dúvida, que não conhecia esse processo aqui que eu estou mostrando agora para vocês. E aí eles estavam fazendo esse que eu vou mostrar na próxima aula. Tá certo? Não está errado, pessoal. Porém, na hora que você salva, você acaba perdendo a sua arte. Perde entre aspas, tá? Ele vai estar lá. Só que você está transformando tudo que você fez, que é um vetor que você pode trocar a cor facilmente, trocar a fonte, escrever outro nome. E aí você fez esse processo que você vai aprender já na sequência, como você salvou em bitmap. Aí você travou tudo, meu filho. Não tem como alterar. Beleza? Já finalizou. Clique em OK. Fecha. Vou selecionar o conta-gotas. E agora tudinho está em semique. Olha só que interessante. Então, é um processo tão fácil, tão simples, que não custa nada assistir as videoaulas aqui. Cinco minutinhos que eu estou fazendo um vídeo desse, você pode resolver a sua vida, do que ficar simplesmente tentando, tentando e perdendo o material. Beleza? Beleza? Beleza?